Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Rafael Sesnik e hoje continuando aí com os games grátis do mês Resident Evil. Vamos nessa? Vamos dar um novo jogo, eu não joguei nada ainda, mas fazer o que, né? Dei uma jogada só para ver o que era mesmo, mas não tem legendas em português também, então... Vamos nessa. Eu sou o Mal. Vamos no original, velho! Original porque eu sou o original. Bora! Sei lá o que está acontecendo, vambora! Eu vou com a menina, que a menina é mais gostosa! Gil Valentina! A Gil! A Gil! O que é o seu? A Gil! A! O que é o seu? O que é o seu? Certo! O que é o seu? O que é o seu? Vambora ou não? Meu Deus, mais load. Vamos. Vamos jogar então. Ah, mais cutscene. Aê, comecei, comecei. Ohô. Yes, eu quero isso pra mim. Ah, só. Aqui, salva. Beleza. Me falaram que tem que pegar tinta, que lá era tinta, então? Pra salvar. Entendi. Oh, eu quero andar. Vambora. Para de ficar girando, mulher. Eu acho que você ia ter uma olhada. Chega, chega, chega. Você dá um tiro na cabeça se você ficar treteando. Mas é difícil, velho. Puta merda. Olha isso. Mulher lazarenta. Essas caminhadas na parede é um tesão. Ah, não sei pra onde que é pra ir, porque eu não consigo ter controle da câmera. Não. Vai. Vamos ver essa porta aqui. Entra aí. Deu pra entrar. Tá, vambora. Vou lá. Eu vou lá. Estou contando em você para investigar, Jill. Eu voltei de novo? Oh, juvenil. Mas aí vocês me matem. Ah, tem uma portinha ali. Oh, deu pra entrar. Eu acho que dá pra entrar aqui. Jovem. Eu vou andar assim já, ó. Não dá pra andar assim ainda. Eu não tô enxergando. É escuro esse jogo. Eu não quero entrar em porta que demora muito. Ai. Ai. Esse é o primeiro, né? Esse aqui vai dar um cagaço do caralho. Ainda a câmera zoada ainda. Ah, tem uma porta aqui. Deixa eu voltar pra lá pra ver o que tem do outro lado lá. A bundinha dela é legal, cara. Pelo menos tá valendo a pena já jogar isso aqui. Vamos, 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 vamos. Meu Deus. Ele não tá com a cara de ser legal. Alô. Ixi. Eu tô acertando o cara. Eu acho que sim. Tô escutando barulho. Desgastado, desgastado. Aí, ele vai me pegar. Ai. Atira nesse maldito. Mata esse filho uma puta. Morreu? Nazarento. Tô perdi uma bala do cara. Ai, 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 ai. Morre, velho. Na moral mesmo. Eu ganhei um troféu aqui. Fierce que eu sou especial. Uhul. Ó, ó. Ó, arrebento, velho. Eu mato mesmo. Tô nem aí. O cara tá uma vida infinita. Você tá bem, jovem? Você morreu, eu acho, né? O que que tem pra cá? Só. Eu acho que eu não posso entrar ali, né? Porque eu não entendi nada. Mas tudo bem. Isso aqui de vida é um cagasso, cara. Na época quando foi lançado esse treco aqui. Não, é... Vai, vai embora. Vai. Não olha pra cá, não. Ah, eu mato um zumbi, eu não pego porra de chave nenhuma, eu fico voado aqui. Legal. Eu quero ver aquela porta lá embaixo. Será que dá pra mexer naquela porta? Parece que tem alguma coisa aqui. Tem porra aí. Tá bom, já entendi que tá fechado, Sampo Becker. Vambora. O nome aparece verde, mas tá fechado. Acho que é no elevador, então. Eu vou fazer o quê? Meu Deus do céu. O zumbi não tem nada aqui, não? Ô, zumbi. Sai com o carinha lá. Deixa eu ver. Porra nenhuma. Ah, câmera desgraçada. Mas que merda, né? Joguei na porta. Vou dar um... Tchuuu, essa buceta. Não. Vira pra cá, tá. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Tô clicando, x. Não tô enxergando o que tem lá. Aqui eu volto, velho. É só abrir, só abrir. Isso não abre a romba. Eu vou ter que ver alguma gameplay mesmo, pra mim saber o que eu tenho que fazer. Porque eu sou meu noob, né, cara. Jesus do céu. Como é que eu pulo nesse jogo? Giro, sei lá. Se eu der um tirozinho assim. Minha mão atravessa a parede, mas tudo bem. Olha como é que fica. Que legal. Tá valendo. Tá, vamos... Vamos ver lá o que que tem lá. Deve ter alguma coisa lá na salinha. Lá... Aonde que eu volto? Parece que tem uma porta ali, né. Tudo bem. Não tem porra nenhuma. Sua impressão. Tá, apertei o triângulo. Sai. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver quanto tempo eu durmo nesse jogo aqui. Barry! O que é isso? Ah, eu tinha que voltar mesmo. É um monstro! Mas hoje eu matei. Deixe-me cuidar disso. O que é isso? Eu encontrei o Kenneth. Ficou por essa coisa. Vamos reportar isso ao Wesker. Vamos ver. Oh! Ganhei uma Ember. Exit. Sai. Tem mais alguma coisa? Não. Não sei o que que era, mas ganhei. Não sei pra que serve. Mas já tem. Deixa eu salvar, cara. Já que agora a gente sabe que aqui salva, né. Sim, eu quero salvar. Um low de lazarento. O que é isso que faz, cara? Leque, 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 leque. Vamos embora. Vamos jogar. Vamos jogar. Eu escutei o... Pra onde que é, por essa mostra? Vesker! aqui nós volta embora né mas eu queria ir embora só zerar o jogo já bem feliz mesmo é todos os troféus e nós tem uma escadinha pra lá eu vou subir cara quando no uncharted eu aprendi sempre subir nós vamos subir da averiguada meio que relance assim os que susto passou a minha sombra ali no espelho e eu fiquei bem louco jovem do céu eu vou ter que olhar porta por porta então meu deus opa aqui não vai ele fica ali parou mesmo então dá uma olhadinha pra baixo lá opa isso aqui é uma porta é uma porta mesmo velho não parece uma porta mas é uma porta ou não é uma porta eu subi desse eu acho que já veio que eu te sinto o que é um caniveto o tem que eu sei o que é é valeu acho que eu vim dali né então eu vou dar uma decidir aqui embaixo é um lugar macabro do caralho eu já tá mais tá vindo um grito de lá então é pra mais pra lá mas não vai lá a porta que eu a minha e essa porta aí deu vamos dar um peão aqui vamos dar uma essa estátua tá brilhando demais meu gosto que olha só não fiz nada tá mas que que tá brilhando lá deixa eu dar um tiro lá eu vou empurrar até onde der não dá pra empurrar mais não opa quase lá quase lá tá tá prendendo ainda não pra cima pra cima pra cima pro outro lado vai jovem que tristeza que dá não acredito agora fodeu eu vou te dar uma coisa eu vou te dar uma pede eu eu preciso de água via water water ali onde que eu tenho e me disseram que eu disse que o opa é que ela puder a faquinha agora si mas todo mundo cara Pera, mexe. Onde que tá? O meu inventário tá aqui. Equipar. Vamos equipar isso aqui. Agora sim, agora não. Ya. Ya. Não. R2 faz outra parada. Não. Vai, vai embora, vai embora. Ih, fodeu. Vai na faca mesmo. Hã, 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 clica, véi. Vai, mata esse lazareno. Tu não olha pra cara dele, não. Vem, sai daqui. Sai daqui, seu demônio. É, me matou. Vai me matar. Sai, véi. Me larga, mano. Cadê minha vida? Onde que eu vejo minha vida? Morre. Não. Isso, vai. Ataca, ataca ele, ataca ele. Mata ele, véi. Não. Filho da puta de mulher. Sai daí, mano. Ataca ele. Isso, isso. Sai, corre agora, corre. Corre, corre que nem louca. Não para não. Isso, tá tudo fodido aí já. Sai, mano. Ai, que desespero que dá esse jogo, véi. Vem aqui que enxergo você. Essa câmera é muito zoada, véi. Sai daqui. Eu não consegui a unha. Deixa eu entortar ele por aqui. Aqui, eu chego aqui. Ah, não. Nossa, mãe do céu, véi. Ah, eu morri, ó. Olha, vai me comer agora. Nos dois jeitos. Ganhei outro troféu ainda. Legal. E eu fico girando no ala, hein. Ah, que engraçado, véi. Não acredito. Eu morri, eu tenho que voltar tudo de novo. É esse mesmo. Já gostei desse jogo. É difícil. Só tem um load, ele pergunta qual load que eu quero ainda. Ah, não vai começar acontecendo tudo de novo não, né. Vambora. Ah, meu pau. Isso, já berrou. Beleza, bateu a portinha. Agora outro vem. Tá, eu sei que o outro sumiu lá. Eu não tenho bala nesse troço aqui. Tô com zero bala. O que que essa porcaria faz? Use. O que que isso faz? Então, deu. Vamos equipar a faquinha. Equipar a faquinha, equipar a faquinha que é sucesso. Alegria. Vou descer lá embaixo já. Não, não é lá embaixo. Pronto. É pro outro lado. É pro outro lado. Eu sei que ele some. Ah, eu tenho que ganhar o canivete. Obrigado. Eu posso usar o canivete nas portas, né. Que tão aberto, fechado. Verde. Mas eu quero matar aquele maldito lá. Já fiquei fudido da cara. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu tenho que arrastar essa... Oh, mas tem uma porta ali. Peraí. Ó, eu posso usar o... Peraí. Não, não é aqui. É o triângulo. Usa. Mas usa ali, velho. Filho de uma puta mesmo. É um maldito que não sabe nem o que que faz dentro da vida. Pra que que eu ganhei essa porcaria, então? Tá, tesão demais. Ixi. Dá pra me voltar isso aqui? Dá, dá, dá. Nossa. Eu já sei que até... Nossa. Eu já programei tudo que eu vou fazer. Eu vou trazer o... O fantasma ali. Da hora que ele vir, a gente embola ele ali. Perigoso. Perigoso. Agora ela vai correr pra cá e vai... Oh my God. Oh my God. Ah. Ah. A vontade de viver. Agora nós... Essa peixeira no cara aqui. Vai. Vai que caralho. Isso. Bem na cabeça dele. Isso. Agora corre. Corre. Ah. Corri pro lado errado. Ah não. Corri pro lado certo. Agora vira pra cá. Impula essa porcaria. Empulga mais um pouquinho. Empulga mais um pouquinho. Vem aqui homem. Vem quem vem. Ia. Ah não vai falar que vai pular essa bosta. Morre. 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 É difícil de morrer hein, jovem. É preciso dar na cabeça. Morreu já? Tô garantido que morreu. Acho que tá bom. Acho que morreu. Não tem mais nada pra pegar ela agora. Tava eu ir lá. Ah, legal. Vou fazer isso mesmo. Só pro tacar. Como é que eu ir? Agora foda-se. Oh, yeah. Isso aí, ó. Tá indo bem. Eu não sei o que eu vou fazer com essa porcaria aqui, porque eu já joguei tudo na parede. Não vou conseguir arrastar essa bosta. Acho que era pra pegar o item ali em cima. Pega ali, ó. Pega o item ali. Não. Ah, desista também. Vambora. Olá. Eu vou voltar lá pra ver se tem algum quarto aqui ali. Deu pra voltar? Tá bom. Já tá valendo. Tem alguém aqui? Que entra e sai de porta, hein, véi. Esse cara não acordou, tá ligado? Tipo... Ele era pra virar zumbi, né? Porque a meta aqui que é ser mordido por zumbi... Você vira zumbi. Essa porta tá aberta agora. Abriu de um jeito não, né? Abriu muito grosso demais, pro meu gosto. Quem que vai vir aqui? Tá torta a câmera aqui. Aquele cara vai acordar, véi. Tô até vendo. Deixa eu... Deixa eu matar ele já, antes que ele acorde. Não, embaixo. Embaixo. Isso. Não. Mas serve pra um cara ali. Iá. Iá. Acho que não vai acordar, não. Se acordar, fodeu. Vai, mata ele. Tá difícil subir a escada aqui, jovem. Abriu molhado essa porta já. Todas... Não, pra baixo. Já. Pra onde que eu vou? Que porra é essa? Tem zumbi aqui? Olha onde que tá o zumbi. Ah, 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 ah. Que susto, velho. Sai, mano. Me deixa. Queada puta. Gordo do caralho. Maldito. Acorda, pra vida. Agora leva na cabeça. Leva na cabeça. Não, mano. Mas é pra matar, cara. O espelho tá brilhando. Eu sei que tem alguma coisa no espelho. Ah, morri já. Nossa senhora. Eu vou voltar lá na puta aqui, pariu. Puta que vai. Ah, já tá quase meia hora. Já também. Ah, eu, galera, vou chegar por aqui, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Se não é inscrito ainda, compartilha pros seus amigos pra dar aquela força pro canal. E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu! Não esqueça de se inscrever no canal.